Olá, meu nome é Daniel. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou mostrar para você as 5 coisas que eu aprendi em 10 meses como youtuber. Solta a vinheta. Ah, não tem vinheta. Eu não lembro de ter feito nenhuma. Ué, como assim? Durante todo esse tempo não criei nenhuma vinheta? Não. Bom, sem dúvida alguma durante todo esse tempo que todo criador de conteúdo deve ter a improvisação. Porque existe todo um mundo colossal que separa as belas ideias da nossa imaginação do mundo real. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolerento. Você sonha em fazer um tipo de vídeo e descobre que as coisas não funcionavam bem assim. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo às 10h41 e eu vou postar ao meio-dia. Ah, mas não vai mesmo. Si, P, U. Como você pode ver, essa é a primeira coisa que eu estou descobrindo como youtuber. Por outro lado, e eu não posso negar, porque é por meio dessa plataforma linda e maravilhosa, como dizia... como dizia, não, como diz o canal do Lucas. O canal que se chama Desuniforme. Inclusive, vou colocar um card aqui, se você quiser, se você tiver interesse de assistir. Mas eu prefiro te chamar de... Maravigold. Aí é que tá. A plataforma do YouTube te permite falar cobras e lagartos. E fazer barquinhos de papel. Pintar o set. Mesmo se você ainda estiver comendo uma coxulha. Eu posso muito bem fazer você me assistir de ponta cabeça. Virado do avesso. Porque tem trânsito aqui. Todo em vermelho. Ah, e falando putelho. Penteio, 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 penteio. Penteio, 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 penteio. Penteio, 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 penteio. Só que não, eu não sou desses. É sim, penteio, 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 penteio. Tá bom, já chega. Eu acho que o vídeo vai terminar. Sim, ser youtuber te dá liberdade pra fazer essas coisas A terceira coisa que eu descobri fazendo vídeos E que não importa o tamanho do vídeo, ele pode ter um minuto Você sempre vai ficar no mínimo com muitas horas de edição Eu não sei o que é que acontece Eu não sei, sério, dá um trabalho lascado Pensa, prepara, grava, edita, edita, edita Descansa, até porque ninguém é de ferro Renderiza, espera, espera, espera Faz o thumbnail, dá título para os vídeos Escreve a descrição, espera os likes Responde o comentário E tudo se repete a cada semana Então meus caros, quem está aqui realmente na plataforma é porque gosta do que faz Uma quarta coisa que me surpreendeu durante todo esse tempo E adoro falar com desconhecidos Vamos falar com alguém? Tudo bem? Bom dia Vocês tem interesse de participar de um vídeo? Que eu estou gravando nesse exato momento? Não, eu não entendi Tá bom Obrigado, bom trabalho Vamos ver se a gente encontra alguém Opa, bom dia, tudo bem? Você que está vendendo essas frutas maravilhosas? Opa Quanto que está? Dez um quilo Do que? Do qualquer uma Do qualquer uma Do qualquer uma Do qualquer uma Oh louco Bonita, hein? Bonita, hein? Meu quarto item da lista é É que simplesmente você mostra ao mundo quem realmente você é Sabe? Seja por meio de gameplays Videoaulas Entretenimento Ou política No fundo de cada vídeo que você assiste aqui no YouTube Você está conhecendo outro ponto de vista, né? Uma nova ótica de um fato que antes você nem sequer sabia que existia Bom, o meu canal é pequeno Temos no momento 132 inscritos Mas você sabe quantas visualizações tudo isso já rendeu? 3.835 É muita coisa Tudo isso ao longo dos 61 vídeos que eu postei O nosso canal acabou de abrir os olhos para o novo mundo E você sabe o que isso significa? E você sabe o que isso significa? E você sabe o que isso significa? Que ele está apenas começando Não, deixa de curtir o nosso canal O dele em especial Muito obrigado, valeu Ele adora falar com desconhecidos Prazer Qual que é o seu nome? Breno Esse daqui é o Breno Você tem alguma rede social, Breno? Não Não? Não é face Não é face Pode falar qual que é É... Breno Amorim Breno Amorim Então se vocês quiserem conhecer o Breno Amorim Vai lá no face dele Muito obrigado, Breno Valeu Tô de bom, hein? Sério, meu Opa Opa Valeu, hein? Obrigadão Falou Deus te abençoe Olha só, acabei de ganhar frutas Já é a segunda vez que eu ganho Que eu ganho coisa gravando vídeo, ó Uou Nossa, gente É que eu perguntei quanto que tava a fruta Ele falou que era 10 reais Você viu aí no vídeo, né? Eu tava sem dinheiro Aí eu tava passando pra gravar mais aqui o restante do vídeo Meu, ele me deu de graça Entendeu? Esse é um dos motivos pelo qual eu faço vídeos pelo YouTube Porque você dá o seu conteúdo e você recebe algo em troca Seja pelos seus comentários Seja pelos seus likes Inclusive você já pode ir deixando um aí Ou seja Toma lá da cá É muito legal isso, sério YouTube 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 É muito legal fazer vídeos Eu ganho comida Gente Que coisa mais incrível que isso Como você pode ver Caramba Quase que eu não consigo Agora vai Vamos fazer a terceira parte, hein Vai desbora Nossa, quero ver como que eu vou descer dessa árvore agora É isso daqui Só pra você ter uma ideia da altura que eu subi Olha só Eu quase caio daqui Vai tudo bem Vamos lá Let's bora Para o próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau